Música Quando o amor acaba, o que a gente faz? Melhor pensar um pouco, é loucura, é sufoco, sofremos demais Quando o amor acaba, melhor não insistir Se quer sair de casa pra bater as asas, então pode partir Você passou da conta, você só apronta com meu coração Você fez tudo errado, de caso pensado, e tem outra paixão Você não tem limite, pensa que acredito, nessa sua história Eu sei que vai doer, ouvir de você, toda a verdade agora Quando o amor acaba, o que a gente faz? Melhor pensar um pouco, é loucura, é sufoco, sofremos demais Quando o amor acaba, melhor não insistir Se quer sair de casa pra bater as asas, então pode partir Música Você passou da conta, você só apronta com meu coração Você fez tudo errado, de caso pensado, e tem outra paixão Você não tem limite, pensa que acredito, nessa sua história Eu sei que vai doer, ouvir de você, toda a verdade agora Eu sei que vai doer, eu sei que vai doer, eu sei que vai doer, ouvir de você, toda a verdade agora Quando o amor acaba, o que a gente faz? Melhor pensar um pouco, é loucura, é sufoco, sofremos demais Quando o amor acaba, melhor não insistir Se quer sair de casa pra bater as asas, então pode partir Se quer sair de casa pra bater as asas, então pode partir Música 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 Música